Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é o ShibaSwap o projeto, um dos projetos da Shiba Inu que vai fazer ela explodir depois do Shibarium, beleza? O ShibaSwap explicado aqui nessa notícia, o que é e como funciona Swap, pra quem não sabe, é você mudar uma moeda pra outra, por exemplo você quer mudar de Shiba Inu pra Bitcoin ou de Bitcoin pra Shiba Inu você tem que fazer um swap, e a Shiba tá chegando com uma plataforma aí para fazer essa transação e ganhar uma taxa em cima de cada transação aí até fazer queimas, beleza? Em cima dela, por isso que é um projeto muito revolucionário que já deu certo no mercado em várias outras criptomoedas e agora a Shiba Inu tá vindo pegar uma fatia grande desse bolo mas antes aí de eu continuar aqui e ler a notícia pra vocês se você gosta de Shiba Inu, tem Shiba Inu na carteira já se inscreve aí no canal pra fazer parte da comunidade Shiba Inu aqui no YouTube e deixa seu like também se você gosta de Shiba Inu, beleza? O ecossistema da Shiba Inu, ele cresceu aí rapidamente no ano de 2021 quando a equipe lançou vários aplicativos pra entrar aí no sistema financeiro descentralizado isso mesmo, a Shiba Inu é uma criptomoeda DeFi também por causa desse projeto aí Shiba Swap. E o Shiba Swap aí foi lançado em julho de 2021 em um momento em que o Shiba Inu apresentou ganhos maciços aí entre agosto de 2020 e julho de 2021 que ele subiu aí milhões de porcentos Shiba Inu subiu muito, viu galera? Muito mesmo e antes de começar as queimas abruptas e antes de começar os projetos ou seja, agora que agora vai lançar os projetos esse ano de 2022 vocês já viram no vídeo anterior, vai vir um Shibarium confirmado Shiba Swap confirmado e o metaverso também da Shiba Inu tá confirmado isso aí dá uma credibilidade gigante pra moeda que além disso já aceita como modo de pagamento em diversas lojas diferentes ou seja, Shiba Inu realmente é uma das moedas aí do futuro beleza? E nesse artigo aí você vai aprender vou ler aqui pra você, pra você entender sobre o Shiba Swap como ele funciona e como você pode ganhar dinheiro com o Shiba Swap beleza? e o que que é o Shiba Swap? praticamente, que a gente vê o Shiba Inu e suas duas outras criptomoedas que vão fazer parte do ecossistema da Shiba Inu é isso mesmo, tem outras duas criptomoedas aí que vão complementar a Shiba Inu nos projetos, por exemplo, no projeto do metaverso beleza? e o Shiba Swap nada mais, nada menos que é uma troca de criptografia descentralizada aí que a gente chama de DEX, tá? que é basicamente um DeFi aí que permite os usuários negociar tokens em uma rede de ponto a ponto e os usuários aí podem trocar os tokens diretamente no Shiba Swap sem necessidade de um protocolo de terceiro para aprovar a sua transação ou seja, lembra que eu falei, se você quer trocar um Bitcoin por uma Shiba Inu ou por milhões de Shiba Inu, depende de quanto você quer fazer você vai no Shiba Swap e aí sem ninguém aí atrapalhando ou sem nenhum meio regulatório você consegue mudar seu Bitcoin para Shiba Inu você faz esse Swap, você muda sua moeda você muda para outra moeda, né? você faz essa transação e o Shiba Swap ele é construído dentro de uma rede já consolidada, né? que é a rede Ethereum e os usuários podem negociar apenas os tokens do ERC20 que é da rede Ethereum, beleza? e além disso, os usuários também podem negociar stablecoins e enterrar seus tokens que é conhecido como staking no mundo DEX para obter renda passiva staking, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre staking como é que você pode multiplicar seus Shiba Inu mas basicamente o staking é você emprestar seus Shiba Inu aí para, nesse caso aqui, para a Shiba Swap para facilitar aí a transação ou seja, alguém vai lá, quer transformar Bitcoin em Shiba Inu aí ele faz a transação enquanto a transação ela é aprovada pela rede descentralizada de todos os computadores após ela ser aprovada vão usar as suas Shiba Inu para aumentar a velocidade da transação aí validar ela mais rápido depois você vai receber mais Shiba Inu e vai receber... você não vai perder a Shiba Inu a Shiba Inu vai continuar lá, beleza? você vai receber a Shiba Inu da pessoa e vai receber aí uma porcentagem por você ter emprestado a Shiba Inu para essa transação a única coisa do staking que é mais ou menos ruim é que você não pode sair depois de um determinado prazo por exemplo, você colocou suas moedas de staking em 4 meses a 10% ao ano se você tirar antes dá pra tirar antes você perde a rentabilidade aí dos 10% ao ano que você recebe diariamente aí caindo na sua conta, beleza? é uma renda passiva aí no mercado de criptomoedas muito boa e descentralizada eu tenho aí... recebo mais ou menos 4 mil Shiba Inu por dia de staking isso aí chegando a 1 dólar atualmente vai ser 4 mil dólares por dia só de eu ter sido inteligente fazer isso quando a água tava limpa, né? bebendo água limpa e os tokens aí de governança que alimentam o Shiba Swap são os tokens nativo aí Bone e Lish os outros dois tokens aí que eu falei que vão participar desse ecossistema da Shiba Inu que atua aí como uma opção de pagamento aí principal, beleza? isso significa que você pode comprar Shiba Inu Bone ou Lash e trocá-los pelo token que você deseja comprar ou seja, você pode comprar qualquer um desses 3 tokens aqui que faz parte do ecossistema da Shiba Inu e trocar por qualquer token que você quiser, beleza? além da Trifecta Shiba Inu que é esses 3 tokens o usuário também pode trocar Ethereum aí e outros tokens pra possuir as criptos da sua escolha ou seja nesse Shiba Swap aqui você vai poder usar esses tokens aí pra trocar por qualquer outro token, beleza? e até o Ethereum também pode ser usado aí no Shiba Swap como é que funciona o Shiba Swap? Shiba Inu aí foi o primeiro token a ser listado incentivado no Shiba Swap lógico porque ele é o principal tornando aí o principal token no DEX nesse negócio de DeFi que é finanças descentralizadas que é uma revolução aí pro mundo financeiro global, tá galera? e os dois irmãos aí irmãos o Bonnie e o Lash atuam como uma âncora para o DEX e são projetadas para servir de token de governança pra dar uma certa estabilidade nessa transação beleza? e os usuários possuem o Bonnie e terão autoridade pra entrar no protocolo DogDAO para os não iniciados DAO significa organização autônoma descentralizada onde os titulares podem votar nas próximas ideias e projetos propostas do projeto ou seja você tendo esses tokens aí você consegue opinar e ver pra onde que vai ser o futuro da Shiba Inu ou seja quem tem Shiba Inu quem tem esses tokens vai poder aí interferir no caminho tá? que é a comunidade que escolhe pra onde que vai o futuro da moeda não é uma pessoa só e quanto mais tokens de osso aí do Bonnie o usuário possuir maior você aí ele vai poder votar e além disso o Bonnie tem um fornecimento aí de total de 250 milhões de tokens fixos que é muito escasso tá galera então quem tiver Bonnie aí vai ser bem interessante porque é escasso a Shiba Inu tem um 4 trilhão de tokens agora e vai queimar durante esses projetos mas esse que é um total fixo de 250 milhões que é muito pouco beleza o processo de votação da DogDAO já tá em andamento pra cunhar o Bonnie para o Shibaru e que vai ser lançado que vai ser brutíssimo já tá confirmado que vai ser lançado agora no terceiro trimestre de 2022 e aqui você pode saber os membros que votaram a favor ou contra mas não interessa pra gente agora portanto o Bonnie tem um bom valor no ecossistema da Shiba Inu galera e os usuários podem aceitar ou rejeitar uma proposta futura quem tiver o Bonnie tem o poder de decidir qual que é o futuro da Shiba Inu e outro token do ecossistema também é o LISH e atua como a principal reserva de valor para os investidores da Shiba Swap beleza ele aí é uma reserva de valor dentro aí do nosso projeto Shiba Swap além disso o token é uma oferta limitadíssima de 100 mil tokens muito pouco muito pouco mesmo ou seja esses tokens eles vão passar de 5 10 20 dólares beleza porque eles são muito escassos e usuários podem enterrar seus Lashes colocar em Staking para ganhar Bonnie como renda extra passivo que é bem interessante por exemplo enterrar um LISH pode render 1% de Bonnie cunhado por bloco usuários também podem aumentar seu poder de voto no Dog Down por enterrar e colocarem o LISH em Staking que é muito bom para quem é da comunidade que quer votar quer que sua opinião seja relevante para o futuro da Shiba Inu porque a gente sabe quem é da comunidade quer que a Shiba Inu exploda e quer sempre o melhor portanto a Shiba Inu Bonnie o LISH atua como uma corrente no Shiba Swap para o bom funcionamento da rede beleza e a plataforma Dex entrelaçou o Shiba Inu Bonnie e o LISH e deu a eles o melhor caso de uso na plataforma o que é muito bom para a gente que está investindo em Shiba Inu que tem Shiba Inu na carteira e esses projetos realmente já deram certo no mercado e agora são revolucionários por causa desses outros dois tokens que veio para complementar o ecossistema Shiba Inu o que você acha desse projeto qual o projeto que você acha que mais vai fazer a Shiba Inu explodir comenta aí no comentário para eu saber o que você da comunidade aqui no Brasil está pensando sobre isso muito obrigado você está até aqui já se inscreve no canal se você não é inscrito deixe seu like e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo